Um detento do presídio de Itambacuri, no Vale do Mucuri, foi atingido por disparo de arma de fogo na porta da unidade. É, ele tem o benefício que permite trabalhar fora e retornar à noite, né? É, aí ó. Foi Antônio Pesce e Felipe Luíde foram até a cidade acompanhar essa história de perto e trouxeram a reportagem aqui. Pode balançar. Os chinelos da vítima ficaram em frente ao portão do presídio. As marcas da violência se espalharam pela calçada. De acordo com informações, o indivíduo privado de liberdade, ele está na condição de albergue, ou seja, durante o dia ele sai para trabalhar e à noite ele retorna para a unidade. E foi justamente no momento em que ele chegou aqui na portaria para ser recepcionado que ele foi atacado por um cidadão armado com uma pistola que estava escondido aqui à espera da vítima. A informação é de que o preso chegou a entrar em luta corporal contra esse suspeito e recebeu vários disparos de arma de fogo. Possivelmente uma pistola ponto 40. Um dos disparos, inclusive, matou um cachorro que estava aqui na portaria do presídio. O suspeito fugiu. A vítima foi socorrida a um hospital aqui da região. Está sob forte escolta. E agora as autoridades querem saber quem e por que houve esse ataque ousado aqui na portaria do presídio de Itambacuri. O detento foi atendido nesse hospital. Ele vai ser transferido para outro com mais recursos sob escolta da polícia penal. A polícia militar iniciou os levantamentos sobre o crime. O delegado diz que as equipes já iniciaram as investigações. Por enquanto a motivação ainda está em silêncio. Por quê? Ela ainda está em apuração. Nós temos que conversar e entrevistar a vítima para verificar a respeito de alguma ameaça que tenha sofrido, alguma jura de morte que tenha sofrido, para que a gente possa encaminhar as nossas investigações em relação à motivação e autoria do crime. Contra o detento atacado na porta da unidade prisional já havia alguns registros. Antes de completar a maioridade, ele atacou uma colega de trabalho em Nanuc, segundo a polícia. Naquela ocasião ele tinha 16 anos de idade e ele se envolveu num entreveiro com uma colega de trabalho, trabalhava numa churrascaria lá em Nanuc, e naquela ocasião ele tentou ceifar a vida dessa colega de trabalho, desferendo contra ela golpes de faca. Ele trabalhava na churrascaria, então tinha livre acesso a esse tipo de instrumento. Então com esse instrumento ele tentou ceifar a vida dessa funcionária, que naquela ocasião tinha 35 anos de idade, ao passo que ele contava com 16. O delegado também diz que o preso já cometeu uma série de crimes de roubo, sempre acompanhado de adolescentes. Teve roubos em sequência praticados aqui em Itambacuri, exatamente no dia 17 de novembro de 2022. Nós instauramos naquela época o procedimento policial próprio, foi representada pela segregação cautelar do maior e a internação do menor, foi acatado o pedido da unidade policial, o menor foi internado, o maior preso preventivamente, e na noite de ontem ele estaria com o engolho de algum benefício, de saída temporária ou livramento condicional. Foi quando teria sido cercado por essas pessoas, né, e tentaram contra a vida dele. E aí Obrigado.